Olá pessoal, sobre a manifestação de amanhã que vai ser a maior do Brasil às 14 horas na Avenida Paulista quem usa a linha amarela do metrô o pessoal do canal Blogueiro Brasil veio me avisar que a linha estará interditada amanhã até às 16 horas então quem usa a linha amarela que é muito utilizada para chegar na Avenida Paulista pensa já numa outra rota, desce o mais perto possível e pega um Uber ou um ônibus mas não deixe de ir e já se programa agora, tá bom? eu vou encontrar com vocês na Peixoto Gomide com a Paulista eu vou estar lá desde às 10 horas da manhã então eu espero que vocês venham ao menos me dar um oi, tá bom? fiquem todos com Deus, até amanhã, que Deus nos abençoe porque amanhã vai ser a maior manifestação pro Bolsonaro do Brasil vamos entrar pra história fiquem todos com Deus, dia 7 é 17, não esqueçam disso 17 pra presidente, 177 pra Senado ah, sobre o Senado, tem que escolher dois 177 e 177 o segundo 177, o segundo 177 será anulado por que não escolher outro? ah, vamos escolher um que tá super abaixo nas pesquisas, tá? isso pode dar muito errado e o Major Olímpio pode não entrar então não vamos fazer isso vota duas vezes 177, tá bom? pra deputado federal eu vou votar 1710, que é a Carla Zambelli pra estadual, vou votar na Janaína Pascoal pra governo eu vou votar Major Costa e Silva 27 é isso pessoal, dia 7, primeiro turno 17, vamos lá mostrar a força que São Paulo tem lá na Paulista fiquem todos com Deus e até a próxima e até a próxima